O que é isso? Bauchita agora, hein? Olha os itens que a gente vai conseguir encontrar lá, beleza, galera? Então, sucesso. Vamos ver aqui. Eu tô com energia suficiente. É... Seguinte. Vamos convidar aqui o Frag. Grande salve pra geral aí. O Frag já tá aqui, ó. Dirigir. Simbora, hein? Vamos lá. Chegar com prontidão. Ele tem que aceitar ali. Grande salve aí pra galera do clã, beleza? X também aí. Tamo junto. Simbora. Chegamos aqui, galera. Mano. É o... Oh, eu devia ter trazido uma picareta normal. Olha! Que sucesso, galera! Mano. Sucesso, velho. Era pra eu ter trazido uma picareta normal. Tomara que a gente... Mas eu crafto outra aqui, ó. Conseguimos, mano, três aqui, ó. Deixa o Frag chegar aqui. Cadê onde... Vamos ver. Mano, conseguimos já três aqui sem nenhum zumbi. Deu tanto, mano, que conseguimos aqui sem nenhum zumbi. Tomara que o Frag venha pra cá. E não encontre nenhum obstáculo, hein? Eu vou farmando já esse daqui. Eu vou farmando já esse daqui, beleza? Beleza? Quebramos aqui. E deixa eu já encher aqui, mano. Deixa eu mandar... Ó, já conseguimos dois enxofre. Sucesso! Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. Então já mandei mensagem aqui pra ele, que tá cheio e vazio. Eu vou pegar aqui esses itens, mano. E eu vim com a picareta. Tomara que essa picareta dê. Eu vi que eles reduziram, né? Não, eu... Dá sim. Dá sim, Frag. Deixa eu mandar mensagem pra ele. Beleza. Já respondi ele aqui. Deixa eu farmar o que dá pra farmar aqui. Ah, deixa eu fazer uma picareta normal. A gente já conseguiu a bauxita aqui, né? Ixi, mano. Ele tá sendo atacado. Ih, Frag. Onde você tá, mano? Será que ele conseguiu matar? Ele parou de ser atacado, hein? Deixa eu fazer uma... Picareta normal aqui. Pra não gastar essa minha. Pra gente pegar a bauxita. Beleza. Mano, ele tá sendo atacado de novo, velho. Poxa, Frag, mano. Aguenta aí. Não morre não, mano. Tá firme e forte. Aqui também já... Aqui também tá suave, mano. Eu vou farmando aqui por enquanto. Pera aí, deixa eu... Ir lá ajudar ele, né? Ah, ele tá aqui, ó. Ah, ele tá aqui, mano. É nóis. Tá farmando aí também. Sucesso. É, moleque. É nóis, ó. Bauxita. Conseguimos. Vamos matar aquele... Esse daqui, ó. Cola aí, Frag. Colar na contenção que é nóis, hein, mano. Eu vou dar a pancada nele. Certo? Só uma. Nossa, mano. Tira 180. Mano, é... É sucesso, tá, galera? Pode pegar aí, Frag, o enxofre. Eu vou pegar esse aqui, ó. Pega aí também que você tá precisando de ataduras, né? Beleza? É, só não veio o enxofre. Vou pegar esse aqui. Eita, o que aconteceu com o Frag? Quase ele morre, mano. Deixa eu mandar mensagem. Aí, suave. Eu quebrei aqui pra ele não morrer. E vamos usar uma atadura aqui, velho. Minha última atadura. Tô com pouca cura, mano. Aqui é sensacional pra farmar, galera. Olha lá, ó. Conseguimos ferro bruto. É o quartz. E também, bauxita. Então, é sucesso aqui. Beleza, galera? Será que é aquele viajante, mano? Não, não veio, não. Então, deixa eu pegar esse aqui. Beleza. Viu só três ferros brutos. Mano, eu vou pegar tudo isso daqui. Porque tem a chance aí de vir bauxita. Eita, pega, mano. O negócio aqui tá bem overpower. É. É que eu acho que não vai dar, não. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Vamos por aqui. Que aquele baú ali tá osso, mano. Se a gente for chamar, vai atrair muito zumbi. Muito zumbi mesmo. Cuidado aí, Frag. Não chama atenção dele, não. Lá que vai ser só um. Ó, ó, ó. Se liga. Ah, moleque. Tá batendo no vento aí. Aqui, ó. Pera, 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 pera. Vamos matar aquele outro lá. Colei, Frag. Peraí que eu vou matar ele. Aí, conseguimos. Agora é só farmar. Moleque. Estourou. Ai, cacetada. Tem que tomar cuidado que o boneco, ele vai com tudo, mano. Pode pegar aí. Aquele ali eu acho que não vai dar pra gente... Não vai dar pra pegar, não. É, vai atrair ele. Vai atrair os outros. Não dá não, Frag. Não dá não. Nossa, mano. Ele tá muito overpower, mano. Cê é louco. Ele vai chamar geral, mano. Vai chamar geral. Aqui, ó. Tem uma aqui... Ah, suave. Peraí, deixa que eu elimino ele. Deixa eu ir des... Peraí, deixa eu achar um lado. Peraí, não vai não, Frag. Não vai se... Se você chegar perto... Ai, meu Deus. Não vai, não vai. Ah, ele foi. Peraí, peraí, isso. Eu chamo ele a... Ai, caramba. Vem aqui, Frag. Corre pra perto de mim. Aí, fechou. Aê. Conseguimos. Pega aí, Frag, essas curas aí. Que eu tô com bastante carne aqui. Eu vou pegar esse enxofre. Opa. Beleza. Agora sim. Eu acho que eu não tô... É, mano. Minha vida já era. Não tô com mais ataduras. Vamos se aventurar por aqui, hein, mano. Vamos ver o que a gente consegue mais. Aqui foi onde eu nasci. Aqui é onde eu tava. É, rapaz. Aqui já começa a ficar... Ó, um barulho ali, ó. Ah, que da hora. É, não dá não, mano. Não dá não. Fechou. Vamos embora, né, Frag? Vamos voltar pra cá? Será que dá pra voltar? Pra não sair do mapa. Ai, que da hora, mano. Que da hora. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Então vamos lá. Mano, parece que finalizou. Vamos ver pra onde o Frag tá indo. Vamos dar uma última olhada pra ver se a gente consegue. Ah, não. Ali não dá não. Tem logo um gosmento. E um inchado. Pra onde ele tá indo? Pra cá também não dá. Que a gente vai dar bem de frente, mano. Com eles. Frag, ele tá tentando. Ele tá querendo ir ali, ó. Qualquer coisa... A gente corre, hein, mano. Pera, pera. Corre não, Frag. Volta aqui. Ah, não. Agora corre. Corre, corre, corre. Corre, Frag. Corre, corre, corre. Falou! Maluco. Quase deu erro aí, velho. Quase deu erro. Da hora, mano. Ah, Frag. O negócio é o seguinte. Dava pra gente ter matado. Só que deu um lag super... Eu não vou nem cortar essa parte do lag. Pra vocês verem. O lag que deu travou. E... Se o Frag não tivesse atraído o outro zumbi lá. Dava pra eu ter eliminado ele. Ele ficaria correndo ali. Daria pra eu ter eliminado. Mas o lag, mano. Nossa, atrapalhou muito aí. Tá, galera? Mano, mas foi sucesso. Olha aí os itens que a gente conseguiu, hein, mano. Mano, conseguiu muito. Ferro bruto. Bauxita. Que também conseguimos. E a bauxita. Vou mostrar aqui pra vocês. Onde que a gente vai colocar, tá, ó. As bancadas até pararam aqui. Ó, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Tá, ó. A bauxita. Barra de alumínio, tá, ó. E a gente vai conseguir fazer o vidro. Que vende muito, tá, galera. Mano, eu acho que... Deixa eu ver. A gente conseguiu quatro. Dá pra fazer um vidro com quatro desse. Então, é o seguinte. E dá pra... E dá pra vender bastante, tá, galera. Mano, então sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá o freg aí dando um... Dando um salve. Dando um salve. Falando que deu lag também, beleza? Então, se você assistiu até aqui, deixa um tapo. Um joinha aí, mano. Tamo junto. Grande salve aqui pra geral aqui que tá no clã. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, os membros aqui do clã. Tamo junto, mano. Um grande abraço. E... Fui! Tchau, tchau.